TEMA SEMPRE NOSSO Todos nós encontramos problemas e a vida sempre nos oferece soluções através do próximo. O outro é o seu público, o seu cliente, o seu leitor, o seu ouvinte, o seu mentor, o seu discípulo, o seu enfermeiro, o seu fornecedor, o seu avalista e o seu fiscal. Dos outros obtemos o apoio ao trabalho, o conforto nas provações, o convite ao progresso, a lição na experiência, o socorro nas crises, a advertência no erro, o estímulo ao serviço, o desafio ao aperfeiçoamento, a cooperação na tarefa e o amparo à própria sustentação. Quando a lei nos observa, ame o próximo, está nos avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos. André Luiz, Psicografia de Chico Xavier Assim seja Amém